Salve galera do F1 Manager, canal Dantas Game, meu nome é Dantas para quem não me conhece Estou trazendo mais um vídeo para vocês do F1 Manager Hoje eu vou mostrar para vocês os 5 piores pilotos do F1 Manager O top 5 piores pilotos Então vamos lá, sem mais delongas, esse vídeo eu acho que não vai chegar nem a 10 minutos E vocês estão vendo a minha preciosidade que eu tirei ontem à noite, ontem de madrugada, nem lembro Só abri agora, ou só abri hoje, agora de tardezinho, um lendário, fazia tempo que eu não pegava um lendário Vamos lá, eu não vou usar muito o jogo não, eu vou usar, na verdade, mais é a tabela Então galera, se você está no celular, você pode colocar o seu celular assim, deitado, na horizontal, modo paisagem Entendeu aí, né? Não é o celular assim, é assim, deitado Pode colocar aí, que a gente vai lá para a planilha, para a tabela, aliás Para a gente entender melhor quem são os piores pilotos do F1 Manager Vamos lá, deixa eu vir aqui Então galera, são seis atributos, correto? Vamos dar um zoom aqui menor Menos Pronto, vocês estão vendo que são seis atributos Ultrapassagem, defesa, consistência, combustível, pneu e chuva Para quem não está entendendo a tabela, ela está composta com todos os pilotos e todos os seis atributos de cada um E do lado esquerdo, de cada tabelinha, tem a numeração de 1 a 20, que é o primeiro ao vigésimo E tem a pontuação de cada um em cada atributo, no level máximo Entendam que essa comparação é no level máximo de cada piloto Ou seja, a gente está comparando aqui como se todo mundo aqui que está assistindo o vídeo e eu Tivesse os pilotos no level máximo Todos eles Entendeu aí, né galera? Então, vamos lá Os dois piores pilotos, não tem segredo Eu acho que a maioria já sabe É o Giovinazzi e o Latif Então, a gente vai aqui Esses quadradinhos aqui Verde São os cinco piores Vocês vão observar, galera, que o Giovinazzi e o Latif O Giovinazzi aparece quatro vezes aqui Aqui na ultrapassagem Na defesa Deixa eu ver mais uma Duas, né já Três com os pneus E quatro com a chuva Ou seja, o Giovinazzi aparece quatro vezes E o Latif aparece três O Latif aparece Deixa eu ver onde Na consistência No combustível Onde mais E na chuva Três vezes ele aparece aí No top 5 de pior atributo Ele é inclusive O pior piloto na chuva O pior piloto Na consistência Mano E o pior É, o pior piloto na consistência Em chuva Mas a outra vez A outra que ele aparece é onde, velho Uma, duas Ah, o outro ele é penúltimo em combustível É bem ruimzinho, né? O Latif E o Giovinazzi, né? Esses aí são o quinto E o Aliás, o primeiro Top 1 e top 2 Eu não vou dar uma sequência Exata, tá galera? Mas esses são top 1 e top 2 Os piores pilotos do jogo Tá? E disparados Na sequência A gente vai ter aí O Carlos Sanz E o Ocon Também como Os piores pilotos Do jogo O Ocon vai aparecer Uma vez aqui na ultrapassagem Duas na defesa No top 5, tá? E Terceira em pneu Ou seja Eu tô falando que ele aparece Três vezes Top 5 Piores atributos Né? E lógico galera Eu não tô me baseando Só nisso não, tá? Eu dei uma estudada Verifiquei a fundo aí Cada piloto Que eu tô falando aqui E o Ocon É Aproximadamente aí O terceiro Ou quarto Pior piloto do jogo Seguido pelo Carlos Sanz Que vai ser o terceiro Ou quarto O Carlos Sanz Apesar de ser épico É um piloto Muito ruim Ele aparece 17 mil Trapassagem É Deixa eu ver Onde mais Ele aparece Duas ou três vezes Também, viu? Aparece Último em combustível O pior piloto De combustível E aparece Como Penúltimo Pior piloto Na chuva Ou seja Ele aparece Três vezes Top cinco Piores atributos Carlos Sanz Realmente É um péssimo piloto Então já foram quatro Galera Giovinazzi Latifi Carlos Sanz E Ocon Agora que o bicho Pega Quem é o quinto Piloto Pior Do jogo Essa foi uma decisão Muito difícil Galera Eu confesso pra vocês Que eu estou em dúvida Até agora Entre dois pilotos Tá Estou em dúvida Ainda Eu vou botar uma pausa E já volto Bom galera Voltei E vamos lá Completar o top Cinco Do F1 Maneja Piores pilotos É o Russell E o Gasly Então vamos lá Em ultrapassagem O Gasly tem 7'3 E o Russell 30 Ou seja O Russell É péssimo De ultrapassagem Horrível Eu estou comparando Todos os pilotos No seu level Máximo Então não esqueçam Disso galera Tá Defesa Russell 36 Gasly 33 Aqui galera Eu considero Um empate Técnico 36 Para 33 Uma diferença De 2 pontos De 2 Não De 3 pontos Considero Um empate Técnico Então Continua na vantagem Aqui ainda O Gasly Que tem muito mais Ultrapassagem Consistência Russell 51 Gasly 4 6 Mais uma vez Eu considero aqui Um empate Técnico Essa diferença De 5 pontos Para mim É um empate Técnico E não faz Muita Ou faz Pouquíssima Diferença Tá Então Dois empates Técnicos Continua O Gasly Com a vantagem De ter muito mais Ultrapassagem Que é um quesito Muito importante Combustível Vamos lá Gasly 54 E o Russell 43 Não é uma diferença Enorme Mas é uma diferença Boa Gasly Com 9 de diferença Deixa eu ver O Russell 4 3 Para 5 4 11 11 De diferença Então Gasly Tem 11 De diferença No combustível E tem aqui Na ultrapassagem Quanto de diferença Nossa Mais de 30 Né mano Mais do dobro Mais do dobro O Gasly Está soberano Acima do Russell Ok Pneus 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 Galera O Russell Tem 71 E o Gasly 39 É uma diferença De 32 Não é isso 39 30 32 Não é É uma diferença Enorme Em um Dos principais Atributos Que Eu acredito Ser Aqui no jogo 32 Então Finalmente O Russell Deu O A da sua graça Aqui Mas ainda assim Está 2 a 1 Para o Gasly E tem dois empates Técnicos Que a gente pode considerar E na chuva O melhor O Gasly Por 3 pontos Então É outro empate Técnico Então Tivemos 3 empates Técnicos Onde eles estão Um dos dois Estão 5 Ou menos Pontos Melhor Do que o outro 3 empates Técnicos O Russell Está muito melhor Nos pneus E o Gasly Está melhor No combustível E na ultrapassagem Então Galera Eu acho Que é praticamente Um empate Entre eles dois É muito difícil De dizer Quem é melhor Dos dois Algumas pessoas Vão achar o Gasly Outras o Russell Aqui nos números Acho que o Gasly Mas Tem um peso Muito importante Aqui Para o Russell Que é Os pneus Vocês sabem Que pneu É um atributo Mega importante Para Muitas Estratégias Para a grande maioria Ou para quase Todas Praticamente Que pneu Faz diferença Tá Não é atoa Que o Grosjean Tem uma Não tem uma Consistência Boa Larga Muitas vezes Lá atrás Mas por causa Do pneu Dele Que ele Consegue Gastar Muito Pneu Antes De ir Para a Parada Isso Faz com Que ele Possa Correr Mais Que a Maioria Dos Outros Carros Ele é O segundo Melhor Piloto Em pneu E isso Dá uma Vantagem Muito Grande Mesmo Ele Tendo Essa Desvantagem Da Consistência Pois É Galera O Quinto Colocado Na minha Opinião Gasly E Russell Eu não consigo Definir Qual é o melhor Talvez O Gasly Um pouquinho Porém Também Por outro lado Como eu já falei O Russell Tem muito mais pneu O que vai dar Uma vantagem Muito grande Na corrida Eu espero Que vocês tenham Gostado Desse vídeo Galera Deixa aquele like Fortaleça o vídeo Se inscreva No canal E não esqueça De ativar As notificações Lá no sininho Beleza Ative todas As notificações Se você quiser Mais vídeos Como esse aqui Top 10 Os melhores pilotos Ou top 5 Dos melhores pilotos Ou os 10 piores pilotos Deixa aí nos comentários Beleza Valeu galera Um abraço E até o próximo vídeo Não esqueça Do like Valeu Fui